A filha de 7 anos apresentou alergia a ovo nos exames de sangue, melhora depois? Olha, se apresentou alergia a ovo com 7 anos, eu acredito que ela deve estar comendo ovo, já tenha comido várias vezes, né? Se ela apresentou alergia a ovo nos exames, mas ela come e não tem nada, o que vale, o que significa alergia é a reação clínica que ela tem. Isso que é alergia. Então, a definição de alergia não é IgE aumentada no exame. Isso não é definição de alergia. Pode ser uma sensibilização, mas não é definição de alergia a reação clínica, tá? Uma reação do corpo que vai gerar um sintoma. Um sintoma que te incomodou, que teve uma lesão, uma reação inflamatória, tá bom? Então, se sua filha come ovo e tá tudo bem, só o exame que deu positivo, a gente joga esse exame fora.